É a Modena Fiat, tá batendo a tua tela a partir de agora. Tá preparado? Então anote aí as ofertas da semana. Vamos começar com o novo Uno Vivace a partir de R$ 26.090. Também temos o Strada Fire R$ 29.525. Lembrando, nós temos dois carros aqui na promoção com 60 parcelas e taxa a partir de R$ 0,99. Anote, Palio Fire duas portas, parcelas de R$ 349 e também o Siena Fire, parcela de R$ 349. Anotou? Então venha pra cá. Modena Fiat, a primeira do Vale. Venha conferir.